Oi pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho aqui do Scala Expert mais caixas. Ele é um 2 em 1, né? Ele é creme para pentear e creme hidratante para cabelos crespos e cacheados. Ele contém depantenol, óleo de rícino e manteiga de carité. Força e hidratação liberado. Isso aqui é um potinho de 1 kg, ele custa R$ 9,00 aqui onde eu moro. Vou falar aqui um pouquinho para vocês dele. A linha Scala Expert mais caixas foi desenvolvida especialmente para atender as necessidades dos cabelos cacheados, crespo, crespíssimo ou em transição. Com agrandientes ricos e nutrientes que hidratam e desembaraçam. Ela dá brilho, força e ultra-reparação. Além de deixar os caixas ostentando aquele volumão. E o mais incrível de tudo está por vir. Pode ser utilizado como creme de tratamento e creme de pentear, sem pesar. É só passar e deixar o dia todo. Sua fórmula é livre de sulfatos, parabenos, silicone, petrolato e óleo mineral. O depantenol, ele dá força e hidratação aos cabelos. O óleo de rícino fortalece e auxilia no combate à queda por quebra dos fios. Manteiga de carité. Nutrição extrema, garante o brilho e hidratação. Aqui, modo de usar. Pode ser utilizado em substituição ao condicionador tradicional. É só aplicar nos cabelos lavados, massageando mecha por mecha. Em todo o comprimento dos fios. Para o melhor resultado, intercale com a linha de mais caixa, escala expert. Então é isso, pessoal. Então esse foi o videozinho de hoje. Eu comprei esse cremezinho aqui pra experimentar, né? Adorei ele. Eu vou abrir aqui pra vocês verem a textura, né? Que eu esqueci. E a fragrância dele, gente, é muito cheiroso. Ele é muito cheiroso mesmo. Eu adorei. A textura dele tá... É bem suave, bem macio. Ó. Então super indico aqui. Deixa eu fechar aqui que eu já vou falar com vocês. Pronto, já fechei aqui. Então é isso, pessoal. Queria só falar com vocês um pouquinho sobre esse creme. Que eu adorei, super indico mesmo. Ele faz cachos legais mesmo no cabelo. É super cheiroso. Tá? Então deixe seu like aí. Se inscrevam no canal. Comente aí se você já usou. Se você vai usar. Se você conhece os cremes da Scala. Tá? Então um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Tchau.